Vamos que vamos, vamos sem muita delonga, hoje está recheado aqui, a gente até iniciou com o para-jiu-jitsu, a mulherada também tem força aqui hoje, tem luta feminina e tem muita galera boa hoje para competir aqui, então hoje eu vou chamar a próxima luta, é uma disputa de cinturão Nogi no peso pluma, com vocês, a Iesa Ramos. Sua adversária, Nathiele Makuchi, peso pluma, luta feminina, ela que é do Rio de Janeiro, é da equipe MSP, são os treinadores Edu Simões, Leonardo Chocolate, Michele Tavares, 20 anos, 1,70m, ela é destra, terceira colocada no campeonato brasileiro, bati um papo com ela hoje, ela falou que veio para fazer um bom trabalho e ser a campeã. Senhoras e senhores, a Iesa Ramos, a sua adversária veio de longe, ela veio de Maricá, ela é da Grace Barra, seu treinador Walter Messias, 25 anos, 1,53m, ela é destra, ela é campeã brasileira de Nogi, batendo um papo com Ana, com ela ela falou que vai ser a luta mais dura, mas tem certeza porque está preparada e confiante para sair daqui vitoriosa. Senhoras e senhores, Nathiele Makuchi, vamos ao combate. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto